A Prefeitura de Ribeirão Preto retomou o lote, o leilão de áreas públicas. As propostas podem ser realizadas até o dia 4 de julho, quando acontece o pregão do primeiro lote, a partir das 10 horas da manhã. Ao todo, são 40 terrenos disponíveis, avaliados entre 90 mil e 9 milhões de reais. O leilão já havia sido aberto duas vezes. A Prefeitura pretende utilizar os recursos provenientes do leilão na construção do centro administrativo, em uma área na Avenida Pascoinec, na zona norte da cidade.